Preta da cor do pecado, menos certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia Essa viagem, vou comer só fritinho pra ver se você reage, né não? Só que cê sabe aqui na intercalada, o que eu vou fazendo aqui é a improvisada Pega o rir, infeliz, sabe que eu faço fri É que quando você rima, a gente ri, né não? Só que cê sabe aqui na intercalada, o que eu vou fazendo aqui é o que eu vou improvisando É porque tá ligado o que eu faço agora o fri É acho tipo a gente, seu talento é mais escondido que a gente da FBI, né não? Só que agora vira esse freestyle que eu vou mandando, tá ligado mano? Segue o baile, hoje você perde, então pode pá É nessa fita mano que eu vou improvisar É riagem, seu talento eu não acho, hoje eu te mato e te jogo no riacho Vem, 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 vem Gol, 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 gol Aê, se cês ame essa cultura é como eu odeio o fascista Grita fogo nos racista Fogo nos racista Se cês ame essa cultura é como eu odeio o fascista Grita fogo nos racista Fogo nos racista Aê Fechou o cachorro, satisfação Na moral Meu amigo cê sabe cê não quer enrola Meu mano, é melhor você abaixa a bola Até porque sua rima nunca aqui é poderosa Quer me jogar no riacho, tá se achando bom do cor de rosa Aê Ô malucão Cê tá ligado meu mano que cê vai perder bem nessa improvisação Porque eu perco tempo reagindo aqui contigo Não existe reação pra quem não oferece perigo Tá certo Tá parceiro cê vai morrer É uma coisa dessa que eu falo pra você Cê sabe muito bem porque eu faço poesia no FB E quem me ganhar é melhor você chamar sua CIA Barulho pra esse primeiro round Cara, eu fico indignado que tá no primeiro round Tem um bendito Terceiro Nossa, velho Nossa, cara Aê Pestem atenção rapaziada Barulho, barulho Para quem gostou da rima do Tavim Barulho, para reage Reage um a zero Terminou, começa Certo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Irmão Ó, eu vou te matar Não tem essa meu mano de idade ou tamanho Cê sabe na canho Até porque cê sabe parceiro parça Olha só que eu não apanho Irmão Você tá aqui Sabe que você vai tremer pra mim Até porque eu sou adulto Mas não tenho medo da sua categoria mirim Ó, já era meu mano Cê fala até de reage Se você quiser me ganhar parceiro Já enfrenta Prepara ver sua miragem Porque cê sabe muito bem parceiro Que eu tô aqui E eu já tô esperto Nessa batalha eu vou ser vencedor Assim como Jesus foi no deserto Ah, tá viva, fica assim Bota ele Bota ele Bota ele Se liga né meu mano Só que essa é disciplina No deserto o que tem Tiago Mano, posso entender de rimar Né não Se liga aqui é no freestyle Que eu vou fazendo agora Se liga no baile Cê falou anti-flocão e não se esqueça Você é um burro Corta o seu pés Que zoe a luna sem cabeça Né meu mano Só que cê sobe que eu chego Agora que cê vai correr Vão mandando muito louco Se liga aqui é no meu proceder Cê falou de hipoclore Se liga eu sou sagaz Esse é o curu piracha Que tá evoluindo Mas só tá dando pra trás Vão mandando muito louco Se liga no barulho Eu vou mandando meu free Eu vou matando esse MC Sabe que eu te mato bem aqui Você falou até de CIA Só que cê sabe É na ideologia Só que não é programa da SBTS E eu te mato Não vai ter bom dia Que maneiro o Playstation E hoje começa Quem quer terceiro round muito louco Mas só quem quer o terceiro round muito louco Grita sangue Liga na mão rapaziada Vão 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 Eu sou curu piracha Meu mano Cê não é competente A diferença é que a minha caminhada é pra frente Cê entendeu Cê pode crer Só que o meu pé é ao contrário Pra enganar trouxa igual você Tá ligado Agora aqui é nessa batida Só que eu falo que você é um poser Bondi e companhia ganham o jogo da vida Batalhou com o Tava em É game over Você tá certo meu mano ou meu amigo Olha só parceiro você que se agiliza Essa aqui é a fita meu amigo Rima que não é contigo Que é bondi e companhia faz rima com a Maísa Mano cê falou pra me enganar na improvisada Eu sou curu pira Faço bom ao que você não entende nada Né não Se liga aqui mano É nessa fita muito louca Tá ligado Eu vou improvisar É claro que eu não entendo nada Você que não percebeu Porque até o round de passado O curu pira era eu Não sustenta o que fala Por isso o melhor é ser ciclada Mano Pô então No começo eu achava que era batalha de MC Agora eu descobri que não Porque você tá aqui Né não Se liga agora que é comum Não é batalha de MC É claro Você não é um Isso é batalha de MC Independente do que você acha Até porque você sabe Você não encaixa Meu parceiro Você sabe que você tá no começo Não julga minha caminhada Se você não sabe um terço Se eu não sei um terço Agora é assim Então Ajoelha e reza um terço Pra poder ganhar de mim Lembra de ligar aqui Que nessa levada Então Nós dois temos uma grande caminhada Ajoelha e pôlamos Nessa batalha Nossa Eu achei até minha pressão agora No janteio É sério Faz a votação Pode crer Pode crer Pode crer Aê Barulho barulho Somente para quem gostou da rima do Riage Barulho barulho para Tavim Mais uma vez Mais uma vez Barulho para Riage Barulho para Tavim Aê Mão direita Somente para quem gostou da rima do Riage Visu visu daquele jeitão Mão direita para Tavim Vai contar Bob Aê Mão direita para Riage Rapaziada Somente quem gostou da rima do Riage O tio Bob vai contar 100 100 Quanto que deu pra você? Então 100 A 93 Tá bem Próxima fase Batalha foda Rapaziada Bola do Riage Aí família Não 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 Preta você tem o dom Rebola e des Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu Bata